Olá pessoal recebam nossos cumprimentos rubrica estrela sem brilho agora hoje estamos aqui com nosso grande artista que fez também muita história no mundo da arte o mais velho de facto é uma figura sonante ok é uma das figuras sonantes quando estamos a falar da guitarra a música tradicional ok o estilo tradicional essa é uma figura sonante não brinca é já participou muitos concertos musicais já realizou muitos eventos é conhecido é muito mais em Luanda percebe e aqui no ija não se fala percebes agora você vai conhecê-lo como é que ele toca qual é a música tocar missa é aqui apresento a música Cuiula Cuteba Uau Cuteba manda vira mestre Música Vai agora Música 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 Tchau, tchau Tchau, tchau